Olá pessoal! Oi gente! Oi! A tina é simples, né? É, a tina é! Gente, então nós vamos começar a abrir, a gente tem que tirar um pouco de caixa aqui, porque senão a gente não ia ter espaço, então a gente vai abrir as 312 caixas de kits de Natal da Avon. Tá animada, Dere? Não. Olha, não tá a fábrica Dere, a pessoa nem animada, tá? Ah, e tem umas necessaires que vinha de brinde, é, pra quem comprar seus kits. Ah, só necessaires. Então, aqui tem colônia morena-flor, musk flash e musk marine. Vamos abrir tudinho essas caixas. Vamos abrir tudinho, né? Vamos abrir tudinho. Vamos? Aham. Vai abrir tudinho. Aqui só colônia maria, é flash. Ah! Que susto! Olha lá! Deixa eu ver pra galerinha. É, noção pós-barba, Black & Saint Night. É, noção pós-barba, Black & Saint Night. Aham. Deixa eu dar oitinho novo. Hidratante da Petit. Batons, melancia. Ah, tem hidratante morena-flor também. Aham. 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 Aqui tem o... como chama isso aqui? Esqueci? Squeezie Isso, o Squeezie da Ariel Ariel é... Ariel? E esse daqui é um Flamingo É, é um Flamengo Corta-copo É, a gente... Eu tô vestendo dentro Temos... Colônia Musk Fresh Ah, bonito! Nossa! Uma escada! O que é aí? Uma escada! Sim! Uma escada! Surreal Slants E Black Essential Knight Vocês vão abrir tudo em essas caixas! Olá, 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 olá... Rolou uma escada, Marini E o Cavalinho também tem medo de subir isso! Colônia Musk e Marini O que? É isso e eles querem ser assim! Esse aqui... Dá uma caixa aí! Col! Eu não sei qual caixa! Também ia fazer, olha, não é o que 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 desce, não dá ou não esquecer, não é o que que desce. Claro! Quem? Embalagem da energia! Em canto! Escaça em carros, só só pincão e escadas! Vou usar o Encanto de Energia de 200ml Kit Encanto Irresistível, esse é a miniatura, é tudo de 80ml Colônia 300km Intense Colônia 300ml A engaixinha Colom, com a esquemarine Colônia a música e flecha Já estou suando, Deia? Dois Você sabe pegar pereia? Eu não sei que tem pereia É só aqui que você me deu, Deia Imagina Essa aqui é a Colônia Atalos, da turma Ela furou Deia, a boneca furou Ela furou para o outro lado Olha isso Embalagem Acho que é um receio infantil Para vocês de qual fit que é Peguei Vai dormir Vai dormir A folha 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 É de quem? É de quem? Aliel Aliel Tem duas cartas de Aliel Tem duas cartas de Aliel Ah, tem mais Rolou a morena flor Não é só para mostrar a aldeia É para mostrar o que então? Eu vou mostrar com a mão Você pode rasver a caixa Não, porque eu Mata-me com a mão, hein? Colônia Luisa Brunet, poderosa Só a colônia Obrigada Esse aqui, eu sou engraçante por Blanca Agora eu estou no mesmo, mas eu tenho uma parede Gente, essa caixa aqui é somente cupons da promoção Avô me patrocina Então aqui é somente cupons Só isso Só isso Você sossega em cima Você sossega em cima Hidratante Hidratante, morena flor Nossa, você vai lá, você está bonita, né? Ó, o pai sabe Ó Ó Eu não consegui Eu não consegui Acabar Agora você é que eu sou Esse aí é muito legal Você é que eu sou Mais escadas Uhul Rolou mais Mais escadas Mais escadas Tá destruindo as escadas Mais rolou o marine Abaixo Mais escadas Mais escadas Ó, foco Socorro Ah, mais Mais escadas Ela está muito boa Embalagem Socorro Socorro Uau Colô o marine Boteia Ô Você não sabe pegar aquele ano, sabe? Não Cadê o ônz? Quem sabe pegar aquele ano? Quem? Colônia morena flor Gente, então a gente vai dar uma paradinha Fazer uma organizada aqui Que a gente vai estar ficando sem espaço Então Um beijo pra vocês Daqui a pouco a gente já faz a segunda parte Né, Tina? Dá tchau, Tina Tchau E eu quero ficar aqui Tchau Tchau